Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo especial de 750 inscritos. Deu uma passada, assim, nos inscritos, mas... Tô fazendo prova, infelizmente. Mas o especial disso é porque a gente tá na metade final pros mil inscritos. E pra quem não sabe também como inscritos, você consegue monetizar o canal. Ou pelo menos ter uma análise, né? Não sei se eles monetizam de fato. Mas... O meu último especial foi de 500, não fiz de 600 e de 700, porque agora eu quero fazer mais pra metade final. Agora estamos na metade final pro mil. Tamo quase chegando lá, galera. Muito obrigado por se inscreverem no canal. Inclusive, pouca gente se inscreve. Eu vou ter que pedir no vídeo, porque vocês... Muita gente vê meu canal. As visualizações mensais são mais ou menos 10 mil, que eu tô vendo nos meus analytics. E vocês não se inscrevem. E quem tá me vendo provavelmente se inscreve, mas... Agradeço muito. Gostaria de divulgar meu Instagram. Que eu não gosto do Instagram, mas... Tá bom. É a maneira de vocês conversarem comigo. De uma maneira mais fácil, talvez. Então... É arroba análise de tudo. Tudo minúsculo, né? E com o nome de perfil de análise de tudo exatamente igual o canal. Com a imagem do canal. É tudo do canal. Tá bom, galera? E agradeci de novo por você que se inscreveu no meu canal. E que... Resolvou entrar num canal pequeno. Uma aventura, né? Entrar em um outro veículo de comunicação. Existem muitos veículos. O Canaltech. Que... Que... São bons até, mas... Fala algumas besteiras. E até alguns pontos de vista um pouco diferente. Não recebo um centavo de ninguém. Por enquanto. Se eu receber o aviso pra vocês, tá? Não recebo um centavo de ninguém. Mas... É... Gostaria de agradecer por vocês. Pela confiança que tem no meu trabalho. Como eu disse... Eu sou um amador. Alguém que gosta de tecnologia. Alguém que... Quer fazer o melhor. Que gosta. Faço por amor. Faço com... Os meios que eu posso. Infelizmente, nem sempre tenho todos eles. Nem sempre consigo estar fazendo uma análise com... Com o celular. Às vezes eu tenho que fazer análise só pegando o celular na loja. E falando a minha opinião. Mas... É isso, galera. Bergadão. Não precisa deixar o like. Deixa o seu like, tanto faz. Mas se inscreva no canal. Tá bom? Divulguem esse canal se vocês quiserem. Se vocês gostarem do meu trabalho. Tá bom, galera? Valeu. E tchau. 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 Tchau.